Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma dica rápida, fácil e prática, de muita utilidade e economia pra vocês. E vamos para a nossa receitinha? E pra estar dando início em nossa receita de hoje, eu tenho aqui dois limões, gente. Estou utilizando desse aqui hoje, mas você pode utilizar o limão que você tiver aí na sua casa, tá? Aí eu peguei e cortei desse jeito aqui pra facilitar na hora que a gente bater no liquidificador. O limão é uma fruta ácida, ela ajuda bastante aí nas receitas, tem bastante receita aqui com o limão, é de muito proveito mesmo. Não, não tenho limão. Pode então estar fazendo com a casca também, você pode utilizar tanto a parte de dentro, como também só utilizar somente a casca que dá super certo também, tá, meus amores? E agora eu vou colocar esse limão aqui no liquidificador, como eu falei com vocês. Eu vou estar adicionando meio litro de água pra gente poder estar batendo aqui. Aí, gente, eu já bati aqui, extraiu bem o suco do limão, que é o que a gente vai precisar. Vou reservar por enquanto e vou dar continuidade. E aqui, pra gente poder estar dando continuidade à nossa receitinha, eu tenho aqui um litro e meio de água em temperatura ambiente. Água que eu peguei ali da torneira. Vou estar adicionando aqui nessa bacia. Vou vir agora com o próximo ingrediente, que é o sabão em pó. Meus amores, sabão em pó, você vai utilizar o que você tem costume de utilizar na sua casa, tá? Eu estou usando esse aqui hoje porque eu já tenho costume e eu gosto muito dele. Você pode perguntar assim, qual marca? Faz com o que você tem o costume de utilizar, tá? E eu vou adicionar aqui duas colheres de sopa de sabão em pó pra potencializar a nossa receitinha. Vou mexer esse sabão em pó aqui bem até que ele se misture por completo, tá, gente? É muito importante você mexer tudo aqui. Eu já te peço, desde já, enquanto eu vou mexendo aqui, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Esse canal é um canal de economia, vai te ajudar bastante a economizar um dinheirinho aí no final do mês. Fazendo seus próprios produtos caseiros. A gente sabe o quanto tá difícil, né? Você vai no mercado, as coisas estão tudo muito caras. Aí dá um desespero, né, gente? Nesse canal aqui, a gente tem amaciante, sabão líquido, sabão caseiro, sabão em barra. Tem muita receita boa aqui, gente. Aí você se inscreve aí, ativa o sininho com o nome TODAS. Não esquece de ativar esse sininho, hein? Porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado e não vai perder nenhuma novidade. Já mexemos bastante aqui. Agora eu vou pegar aquela misturinha do limão que a gente fez. Aí eu vou vir com essa misturinha aqui e vou passar pela peneirinha. É aquilo que eu falei antes com vocês. Eu não quero bagaço, eu só quero esse líquido aqui, que é muito potente, gente. O limão, ele limpa de uma forma, gente, deixa tudo bem branquinho, bem limpinho. É super potente nessas receitas caseiras. Você pode fazer aí que você vai amar na sua casa. Tira amarelado de vaso, é muito bom. Aí depois que eu coloquei o nosso suco de limão aqui, ó, ficou um tonzinho verdinho nessa receita hoje. Eu não vou nem usar corante, vou deixar tudo natural mesmo, na corzinha do próprio produto, tá, gente? Tá espumando um pouco por conta do que a gente colocou sabão em pó. Então ela vai espumar mesmo, tá? Eu dei uma boa mexida aqui novamente, porque toda vez que você colocar um novo ingrediente, é muito importante você mexer. Porque senão, lá no final, quando você terminar a sua receita, ela não vai dar certo. Faz igualzinho que eu tô ensinando aqui, o passo a passo, pra você ter bom aproveito da sua receita, tá, meus amores? Agora, eu vou vir adicionando aqui o sal, o sal de cozinha comum que você tem aí na sua casa mesmo, tá? O sal, ele ajuda a branquear, a clarear, a limpar e potencializar as nossas receitas também, tá? Ele entra também, gente, como conservante. Conserva a nossa receita por mais tempo, tá? Eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de sal. Aí vamos mexer muito bem. Se você gostar dessa dica, gente, compartilha aí com sua família e amigos, tá bom? É tão importante quando você compartilha, porque aí o nosso vídeo, ele chega a mais pessoas. Mais pessoas podem ser ajudadas, pode economizar em casa. E assim, um ajuda o outro, né? E eu tenho aqui também o álcool. Estou utilizando hoje o 70, mas você pode estar utilizando o álcool na porcentagem que você tiver aí na sua casa, tá? O álcool também vai entrar aqui pra ajudar a potencializar a nossa receita. Eu vou utilizar somente 100ml de álcool. Vai ajudar também na hora de secar. Hoje, a gente está fazendo multiuso, que é pra gente poder estar passando no chão. É limpa-piso também. Você pode estar passando o pano, limpando o seu banheiro, porque não vai deixar encardir o seu vaso. Você pode estar limpando aí a cerâmica, os azulejos. Você pode estar limpando as calçadas. Você pode limpar as bancadas também da sua cozinha. Dá super certo. E você vai estar utilizando somente a casca do limão. Receitinha muito boa mesmo. E está pronta aqui, gente. Olha isso. O nosso multiuso limpa-piso caseiro. Você pode utilizar em vários lugares. Está vendo, gente? Eu vou vir agora embalando pra vocês e mostrando como que a gente utiliza aqui, tá? Aqui, gente, eu estou com essas garrafas. Eu vou estar passando pra dentro dessas garrafas aqui pra poder conservar e ficar melhor na hora da gente utilizar, tá? Vou ficar embalando aqui e eu já volto com vocês. Olha aí, gente, o rendimento da nossa receitinha que a gente fez hoje, ó. Pode ser usado como desinfetante, multiuso, limpa-piso. Coloquei nessas duas garrafas. Uma garrafa de 1,5 litro e a outra de 500 ml. Nos rendeu 2 litros de um produto super potente pra você estar utilizando aí na sua limpeza da sua casa, tá? E essas tampas aqui, ó, eu fiz um furinho. Qualquer coisa de ponta você consegue fazer esse furinho aqui. Isso é pra facilitar na hora que a gente estiver utilizando aí, tá? Eu fiz com essa daqui também. E aí, quando a gente for utilizar, vai ser bem mais fácil, tá? Agora eu vou estar mostrando pra vocês como eu utilizo esse produtinho aqui do limão, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.